Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vou tentar votar com o Cardinal e estamos aqui com Skywars no iPixel Hoje estamos aqui sozinhos, possivelmente nos próximos vídeos poderem estar acompanhado, ok? Então, bora lá! Eu primeiro vou que eu sou o Hell, venham, vocês venham aqui para dar-me sorte Eu preciso de sorte aqui para isto, e lá está o lego, ok, ah não, por acaso não está o lego, vamos lá, desejo de sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Yes! Eu não tinha ainda o Ecologist Kits para o time, já o tenho para o Skywars solo, mas para o time não, e vai ser muito eficaz para eu fazer rush se for jogar com alguém Ok, este mapa aqui eu gosto de fazer rush, por isso vou fazer o estacionado kit Ecologist, vocês podem ver ali Vamos lá, tipo eu tenho 4 kits aqui para o solo e tenho 2 ou 3 para o outro, acho que tenho 3 para o outro, tenho o Knight, o Arnold Shit E agora tenho que ir para o teste, e agora tenho que ir para o teste Até o mano! What? Ai mano, lá começou agora, eu tive a tentar dar uma partida antes desta, mas deu erro e o meu computador reiniciou e eu tive que começar agora a gravar de novo, tanto que eu estava com umas 6, 7 pessoas e ganhei até umas 15, ganhei algumas partidas ainda Até tinha jogado uma partida com o meu primo, só que... isto crashou e depois a partida que eu joguei com ele, porque eu jogou uma partida comigo e depois tenho que ir embora Calças de... Yes! Não tenho calças, mas tenho esta espada que é melhor, vamos pegar isto também e de bom Ok Vou colocar aqui, vamos encantar esta espada com um enfiado de 2 Para 1, 2, 3, 4 Estou aqui no fundo Vamos ver aqui, aham, 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 aham Só que tem aqui alguma coisa, tem que começar aqui Então, o cara está aí, já com uma maneira também Eu tenho que ainda precisar uns blocos, mas acho que não tem aqui blocos Está aí no canal, deixa eu ver aqui, 8 anos no último bloco Tem aqui 8 blocos Assim já vai dar melhor Não morre Ok, lá, este já é um novo mapa do iPixel O iPixel tem um novo mapa há uns dias Temos novos mapas Diz a mãe Diz a mãe Diz a mãe que é me matar Eu acho que matei Tem que estar com atenção com ele ali do meio Tem que estar com atenção com este aqui Eu acho que ele fez ponto alto Eu acho que ele fez ponto alto Então, se preocupar Eu acho que se preocupa muito bem Acho que ele só fez a ponta correndo menos Eita caramba Anda cá Anda, vamos Eita caramba Tem que estar com atenção com o que vocês querem comer 5 vezes atrás Eu fico muito deixado Deixado Mas podemos ver aqui Eu não costumo matar muita gente, ok? Eu quero me mandar lá para baixo quando eu correr, se acaso este é sorte, minha vida já está no máximo, ele está, por exemplo, está melhor que a armadura que eu, porque pelo menos sem as calças, eu não tenho, as calças estão com 3, qualquer atenção, vamos lá, mas eu estou com as espadas, não quer dizer, 2, eu estou com as espadas, normal, as espadas parece encantada, é, para quem não sabe, eu estou com uma textura chamada cubical 2.0, que é uma textura aqui anti-lex, Eu recomendo a vocês, se vocês vão encontrar, não vou deixar ela na descrição, podem jogar com ela, conduz-me bastante lego, nas gravações foi muito precisa, filho da mãe, eu sabia, mas é muito boa esta textura, tipo, reduz-me muito lego, e como eu já nem estava habituado a gravar, eu acho que me fez muito bem esta textura, eu vou com a armadura chete, exatamente, e, eu digo, armadura chete, Só que acho que a armadura chete fica mais, engraçado, e eu decorei assim, o nome do kit, opa, eu gosto, acho que quando vem, eu dei quando vem 2 espadas de diamante, porque assim podia vir outra coisa boa, no lugar da espada de diamante, mas foi uma espada de diamante, foi uma espada encantada, no caso, nos jogos, aparecendo 3 espadas, Mas eu tinha um pouco fraco, ainda bem que tinha aquilo, mas é uma espada que me vai valer a vitória desta partida, e não fui buscar blocos, pronto, tenho aqui blocos, boa, tenho que voltar lá para baixo, tenho aqui, tenho aqui mais coisas, vamos aqui controlar isto, Está atrás, vamos colocar isto para 4, 5, vou ler isto aí, vou ao fundo, 9, depois o que quando vem chegares aqui, chegares aqui, óbvio, nós estamos no aquel um pouco, caramba, mano, juro, é muito lego, eu estou a jogar com, não estou a jogar com, tipo, eu estou legado, não é, mas tipo, não estou, não é por causa das FPS, é por causa mesmo da internet, Bem aqui, eu estou a jogar de boa, acho que a gravação deve estar de boa, mas eu tipo, óbvio, talvez ela já fazer ponto, vai, 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 Se você sabe que é algo que eu já estou. Depois posso rematá-la pelo menos. Estou aqui em Trefa. A teia filha bem. Esta textura, apesar de ser uma textura mais simples, vocês vejam-lhe algumas partidas com ela. Algumas vocês vão começar a gostar e ver que nem é assim tão feia. Porque esta é uma textura sem lego, bastante bonita. É as texturas mais feias e são mais alegadas. Eu estou a sentir agora um bocado legado. Desculpa aqui, só vou ver aqui que eu sei que o Cruzebred. Não vale a pena mostrar esta parte. Só vale a pena mostrar livros de 27 FPS. Eu tinha a lançar para aquela água, mas... Já não há água. Oh, 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 oh. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai, morra. É manter 2 no ovo. Veja. 2 kg no ovo. Oh, oh, oh. Olha, este ovo sempre. Eu tenho a se fazer que alguém está aqui no meio em cima. Repare-se para a porta, mas eu só vou viver este ovo. Porque eu nem sempre vejo todos os bons aqui dormindo. Oh, está aqui o gajo, o gajo que lúdima que vai matar porque eu estou muito lego. Consegui viver. Oh, meu Deus. Não é nem da cá. Da cá, da cá, da cá. Hum, mano. Se eu tivesse com mais vidas, eu consegui matá-lo. Eu acho que eu acho que eu conseguia-lhe acertar porque eu morria com isso, né? Claro, estamos aqui, aqui, se calhar falta uma partida. Tipo, eu estou com hit rush, mas eu vou apanhar com problema 5. . Então, vamos. Pronto. Dois é G, espanha. E G-Ar. Claro, voltamos aqui. Acho que não estava aqui um bocado ocupado. Tive que dar um corte no vídeo entretanto. Tive que me dar a melhor oportunidade de afa, de afa. G-Ar. Porque já não era bem rush Porque até já ia atrás Filho digamos Voltei aqui e eu acho que Eu tive uma ideia Que nós podíamos Nós podíamos dizer Minecraft Murder O canal Acho que seria interessante Minecraft Murder Acho que seria interessante Entrar aqui no canal Já estou bastante avançado lá mas acho que isso não Vos vai interessar muito E acho que também Poderia trazer Uma série Ainda vou pensar Qualquer coisa eu vou dizer no meu twitter O meu twitter está aí na descrição Por isso sigam lá Loomzygames também Já estava a pensar que estava a estar aqui Deixa eu ver se a minha armadura A 9 A 9 A 9 A 9 E a 9 é o que tem o ar de power 3 A 9 A 9 A 9 se gostei deem like no vídeo subscreva o canal aqui que ele está sempre a ser inscritos por isso vão lá apoiem para voltarmos aos 100 inscritos desta vez eu já não vou fazer nada interessante chegamos aos 100 inscritos mas chegamos aos 120 ou 150 logo vejo o canal começa a crescer consideravelmente o mudamento para 150 mas quando chegamos aos 120 inscritos eu penso fazer outro sorteio sorteio de um jogo da steam agora um jogo da steam tá logo se calhar vou pensar qual é então é isso deem like no vídeo se gostaram não se esqueçam eu já disse que gostei e fui e aí e aí e aí